Deixa eu chegar pra cá, bater um papo com o meu amigo, Gustavo Verini. Gustavo Verini, fala pra gente, cara, quantos anos de carreira já? 21 anos de carreira. 21 anos de carreira. Como que você descobriu que era isso que você queria pra sua vida? Então, quando eu descobri que eu... Bom, eu tinha 9 anos de idade, né? Mais ou menos, quando eu comecei, na época, fazendo mágica. Eu comecei, vamos dizer que a primeira vez que eu tive esse contato foi de 7 pra 8 anos, quando eu vim na televisão a primeira vez. Mas aos 9 anos eu tive esse primeiro contato, onde eu ganhei de presente um daqueles kits, né? Sim, sim. E aí comecei a brincar com aquilo, fazendo algumas experiências e tal, e encantando adultos, crianças, pessoas ao redor com aquilo. Mas tudo na minha vida era assim, tudo que eu acreditava, que eu achava que era um mistério, eu queria saber mais sobre aquilo, né? Que legal. Então, comecei com a mágica. Aos 12 anos de idade eu fiz minha primeira apresentação, um show mesmo, teoricamente, vamos dizer, profissional, a primeira vez que eu me apresentei com o público, sendo pago pra isso, né? Aos 12 anos de idade. Olha, é tão novo. E aos 14 anos de idade eu descobri essa rama, essa ramificação chamada mentalismo. E aí eu comecei a me interessar pelo simples fato de ser algo completamente diferente. porque, enquanto que na mágica tradicional você tem, utiliza-se de habilidades manuais, coisas desse tipo, no mentalismo não. Ele envolve várias outras coisas diferentes, né? Envolve vários outros estudos diferentes. Sim, sim. Além, vai muito além de habilidade manual, que não é o, aliás, não é o que é utilizado nessa prática, né? Então, no mentalismo você estuda, você entende como que as pessoas pensam, o jeito que elas pensam, como que você... Você começa a entender as pessoas, o ser humano. Cara, que sensacional. Várias outras coisas. Então, a minha ideia, no mentalismo, qual que é a ideia? Você se conectar com as pessoas e, de alguma forma, revelar ou extrair informações e começar a dizer coisas da vida das pessoas, o que a gente chama das famosas leituras, né? Sim, sim. O que a gente faz e é o que espanta muito as pessoas e, ao mesmo tempo, chama muita atenção, né? Nesse novo formato de espetáculo que a gente tem apresentado. Inclusive, eu lancei recentemente um novo formato, ainda vai... nós vamos fazer a estreia desse espetáculo ainda, que chama O Clarividente. Ele é baseado naquela ideia da... Se você voltar na época vitoriana, onde tinham aqueles videntes que faziam espetáculos para os reis, rainhas... Sim, sim. Onde eles tinham perguntas, queriam saber sobre o futuro, essas coisas, e esse vidente, ele estava ali em forma de espetáculo, fazendo essas revelações, dizendo sobre o futuro daquelas pessoas e tudo mais, né? Então, esse espetáculo é baseado nessa premissa, nessa ideia, né? Que legal. Agora, você também trabalha com a hipnose, né? Sim, sim. Que são duas coisas diferentes. Sim, sim. A hipnose, ela é voltada nessa base... As pessoas falam que é baseado na ciência e tudo mais, que existe, claro, a comprovação científica da hipnose. E a hipnose, ela tem dois lados. Ela tem o lado da hipnose de espetáculo, que é a hipnose de palco, e tem a hipnose de... E quando você usa ela para hipnoterapia, né? Aham. Com fins, onde você utiliza ela para ajudar pessoas a se livrar de... Uma hipnose clínica. Uma hipnose clínica, é. Vamos chamar de hipnose clínica. Então, nós temos essas duas maneiras, né? Essas duas formas de hipnose. Que é a hipnose de entretenimento, que seria a hipnose de palco, e a hipnose clínica, onde é utilizada para ajudar pessoas, né? Então, eu trabalho em ambas as ramificações. Sensacional. Eu conheço a de entretenimento, né? A gente... É mais comum da gente ver no cotidiano. Agora, essa clínica eu achei muito, muito interessante. Eu não sabia, desconhecia do assunto. É, na verdade, a hipnose é uma prática muito antiga. Aham. Sim, sim. Do Egito, na época. Então, o que aconteceu? Ela foi tomando corpo, né? E ganhando... Na verdade, ela foi sendo... Foram descobrindo coisas diferentes dentro da hipnose, né? Até chegar nessa ideia da hipnose clínica. Clínica, certo. Mas, vem sendo utilizada... Aham. Na época que não existia, por exemplo, anestesia, os anestésios, e tudo, todas as cirurgias e toda... Tanto cirurgia de forma dentária, cirurgia odontológica e cirurgia mesmo, até mesmo amputação, tudo isso era feito em base de hipnose. Sensacional, cara. E utilizavam como forma de anestesia geral. Sensacional. Muito curioso, né, Pinguê? Eu acho muito interessante o assunto, o tema. É, porque a gente está acostumado a ver sempre na brincadeira, no entretenimento. Porque é muito estudo, né, amigo? Sim, sim, sim. E a hipnose de entretenimento, na verdade, ela é uma das formas de hipnose que mais divulga a hipnose. A hipnose. Pois é, mas não é aquilo, né? A hipnose não é só aquilo, né? É muito mais além. É, vai muito mais além, mas é claro que se for falar de questão de divulgação, é a hipnose de entretenimento que divulga a hipnose clínica também, né? Agora você, assim, você é conhecido mundialmente hoje, graças a Deus, está com uma carreira internacional, né? E você também, podemos dizer, que é o mentalista do SBT, né? Você participou de vários programas lá, inclusive o próprio Silvio Santos disse que na sua área você foi o melhor que já teve no programa dele até hoje. Exatamente. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência com o SBT, com o Ratinho, que você participou muito também. Eu ia separar vídeos, mas como eu queria aproveitar você aqui nos estúdios, eu vou convidar a galera para assistir esses vídeos, né? Tudo lá no seu canal, no YouTube. É, pode entrar no nosso canal do YouTube, é só colocar Gustavo Vierini lá, vai encontrar o canal. Que vai poder acompanhar tudinho. Lá tem todos, tem vários programas na íntegra lá e tem outros programas com trechos também. Sim, sim. Então vai se divertir um pouquinho vendo. Você lembra a primeira vez que você pisou em Rede Nacional? Lembro, lembro, foi em 2009, outubro de 2009. Eu tinha acabado de voltar de uma temporada fora do Brasil. Sim. Foi o primeiro, na verdade, de temporada que a gente fez fora do Brasil. E quando... Enquanto eu estava lá, minha esposa fez a minha inscrição numa... Era uma espécie de campeonato que teve na época. Era um campeonato voltado para a área da mágica e tudo. E quando eu cheguei no Brasil, eu não sabia nem nada disso. Eu cheguei no Brasil e naquela semana o SBT ligou. Dizendo, ah, você foi selecionado e tal. Eu falei, mas fui selecionado, eu nem me inscrevi. Mas a minha esposa tinha me inscrito na competição. Bom, aí foi a primeira vez, a primeira experiência em Rede Nacional. E foi... E tinha que ser diretamente com o Silvio Santos, né? Poderia ser uma coisa mais... Rapaz! Deu um frio na barriga. Bastante, né? Foi bem intenso e bem intenso. Então, assim... Mas foi muito interessante. Na verdade, ele era um cara que eu queria conhecer há muito tempo, né? Há muitos anos. Eu acompanho o Silvio Santos, acho que todo mundo, né? Desde criança. Sim, sim. Ícora é referência de... É, é referência. A gente que... Nós que somos apresentadores, o Silvio Santos é um marco. Então, assim, era um cara que eu sempre quis conhecer. E foi a minha estreia em Rede Nacional no programa dele, né? Que legal. Era um misto de emoção e tensão ao mesmo tempo. Aquela coisa, você chegar lá e falar... É, agora eu estou de frente com esse homem, né? Na verdade, vamos apresentar e vamos ver o que dá, né? Que legal. E aí foi muito interessante, porque... Após aquela apresentação, naquela ocasião, eu venci aquela etapa daquele campeonato, naquele dia. E aí passei para a segunda etapa, onde eu fui classificado novamente. Passei para a terceira etapa, ou seja... Eu voltei seguido, assim, no programa dele umas três vezes, né? Na verdade, as etapas aconteceram quase que uma em cada ano, né? Então foi em 2009, 10, 11... Que legal, que legal. E aí, depois de tudo isso, eu cheguei a participar de outros programas que tiveram no SBT nesse meio tempo. Porque aí fui convidado por ter aparecido no Sul do Santos. E aí me chamaram para fazer o... Qual o seu talento? Que não era tipo o Got Talent, né? Que tinha aqui. Aí fui chamado para fazer esse. Depois o Astros, que era outro similar, né? E aí depois fui chamar... Aí foi o programa do Ratinho, que me chamou para fazer uma apresentação. E aí esse foi o mais engraçado, assim, de como... Porque eu queria mostrar umas outras coisas, um outro trabalho diferente no programa do Ratinho. E eu lembro que eles me chamaram e falaram... Ah, você tem três minutos para apresentar alguma coisa. Aí eu falei, três minutos? Eu vou fazer o quê? Um miojo, né? Um cenário. Aí eu falei, bom, três minutos. Aí eu peguei o tempo do programa e fiz um número, né? Sim. Fiz um número de três minutos e tal. Foi bacana, foi legal. O retorno é muito interessante, né? O retorno dos programas sempre foram muito bons. Mas aí depois eu fiquei pensando como que eu poderia trazer alguma novidade, como eu poderia trazer algo diferente para o programa. E aí eu acabei mandando um vídeo para eles, né? Coloquei, na verdade, o meu canal do YouTube e eles acabaram vendo um novo número que eu estava apresentando na época. Que era... Eu fazia um número de telepatia completamente vendado. E eu ia descobrindo objetos que as pessoas tinham na bolsa, ou carregavam no bolso e tudo. E aí eles me chamaram para fazer isso no programa. Eu falaram, não, você tem como vir e fazer o programa? Eu falei, tem, mas esse número não tem como fazer em três minutos, né? Aham. O número... Ele levava pelo menos uns dez minutos para fazer, digamos assim, ele corrido, dez minutos. Sim. E eles falaram, não, dez minutos acho que a gente consegue aqui. Aí você vem e faz dez minutos e tal. Mas se puder chegar em oito minutos e tal. Não, é, vamos tentar condensar o máximo. Aí eu falei, condensar nada, né? Eu falei, vamos... É a hora. Vamos ver se... Aí eu falei, bom, a única forma de eu ficar mais tempo no ar é o seguinte. Eles me levaram para fazer esse número. Se eu quero ficar mais tempo no ar ou mostrar alguma coisa diferente, eu vou levar um número extra e apresentar esse número extra antes do número que eles esperam apresentar. Sim, perfeito. E aí foi o que eu fiz. Eu levei um número e aí o Ratinha falou, não, me falaram, você trouxe um número espetacular de telepatia, não sei o que. Eu falei, Ratinha, mas eu preciso fazer um aquecimento antes. É muito rápido um aquecimento. E aí esse aquecimento levou uns cinco, seis minutos. E você ficou bastante tempo no ar. Consegui mostrar o número depois que eu queria da forma que deveria, para criar o ambiente todo aqui e não fazer direto, porque assim, o programa, lá você sabe que tem muitas coisas acontecendo, é um programa de variedade também, aí tem o humor e tudo. E esse número, eu preciso de uma certa concentração para fazer ele. Para fazer. E aí eu não queria chegar e fazer ele direto e não poder fazer ele da forma que eu gostaria. E aí eu acabei fazendo isso e aí consegui vender de uma forma melhor e a gente ficou assim, uns 15 minutos ou pouco mais no ar. E aí foi muito legal porque no mesmo tempo, no meio do número, na verdade, a gente conseguiu bater o recorde daquele dia de Ibope, não naquele dia, mas daquela semana. Então, naquela época o programa estava batendo 7, 8 pontos, que é muito, né? A gente chegou a 12 nesse momento e aí eu só via o diretor atrás da câmera e falei, não, não, continua, 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 foi bem legal. Foi que legal. E aí quando estava terminando o programa, eu falei, agora eu precisava de alguma coisa para chamar a atenção dele, para eu voltar e trazer algo ainda maior que isso, né? Aí eu louco, né? Pensamento rápido ali, né? A minha esposa, ela queria me matar depois em casa, depois que eu cheguei no, nesse momento do programa, no momento final que o Ratinho me agradece, fala, muito obrigado e tal, deixa o seu contato. Aí eu falei, não, vou deixar o meu contato, Ratinho, mas antes, se eu deixar um desafio no ar aqui, assim, na hora, veio na cabeça, falei, um desafio no ar aqui. Aí ele falou, o que que é? Eu falei, ó, a próxima vez que você me trouxer no programa, já avisando que ele ia trazer sem, ó, influência direta, né? Sugestão direta. Eu falei, ó, a próxima vez que você me trouxer no programa, eu vou parar o meu coração ao vivo. Aí ele olhou para mim assim, falou, o que que foi que você vai fazer? Aí eu falei, eu vou parar meus batimentos cardíacos aqui ao vivo. Ele falou assim, você faz isso? Aí eu falei, ó, prometo que eu vou fazer. Aí ele olhou para a produção e falou, ó, o diretor, você tá vendo aqui? Ele tá falando que vai fazer isso. Eu quero ele semana que vem aqui no programa. Olha, sensacional. Aí, olha que loucura isso. Porque daí ele me chamou, aí eu falei, ó, vamos... Minha esposa queria matar, porque eu só tinha feito esse número uma vez. Uma vez. Um evento que era até, na época, voltado para Mágicos, e aí tinha um médico lá, e eles ficaram... E eu passei mal depois de fazer isso. Então, assim, não é... Então ela quase te matou com razão. Pois é, exatamente. Ela falou assim, nunca mais vai fazer esse número. E aí eu lanço esse desafio ao vivo. Olha só. Ou seja, eu me comprometi de fazer uma coisa que era... Que tem um risco. Sim. E aí o Ratinho falou assim, mas agora você vai fazer, vai cumprir. Aí, na semana seguinte, eu cheguei lá, e pra minha surpresa, eu cheguei lá, eu falei, ah, vou chegar no programa, ele vai falar para eu fazer, e assim, e tal. Só que quando eu cheguei nos estúdios, eu vi, assim, no intervalo, passando na TV, eles fazendo uma enquete nas ruas. Ah, você acredita que é possível alguém parar o próprio coração? Olha que legal. Eu parei, eu fiquei olhando, eu falei assim, peraí, ele está fazendo uma enquete para o programa que vai começar daqui a pouco? Ou seja, o programa é baseado nisso? Comecei a... Rapaz. Aí eu fiquei louco. Aí eu fui perguntar ao diretor, ele falou assim, você não está entendendo. O programa hoje vai ficar contigo. Ou seja, você vai ficar durante todo o programa fazendo alguma experiência com os artistas, e essa experiência específica vai ser a última, o último minuto do programa, você vai fazer isso. Olha. Aí eu falei assim, ah, porque se caso eu morra, já acabou o programa. Já acabou no tempo. Não vai ter problema nenhum. Ele falou, mas vai ser ótimo para o Ibope. Aí eu falei, ah, que legal. Ah, que legal. Bom. Mas aí nesse dia eu fiquei 45 minutos no ar, assim, direto, ininterruptos. Rapaz, sensacional. E aí depois de ter feito tudo aquilo, o Ratinho me deu uma bronca no ar, né? Ele falou assim, você não precisa provar nada para ninguém. Na hora que eu estava parado, os batimentos... E nessa hora eu fico meio que em off, então eu não sei muito o que está acontecendo. E aí ele meio que me sacudiu assim para eu voltar, porque eu falei com... Primeiro, bombeiro, tudo, eu falei, olha, 30 segundos é o máximo. Se passar de 30 segundos e eu não voltar, vocês usem os meios que vocês tiverem para fazer eu voltar, porque não é normal. E aí foi o que aconteceu, tipo, estava em 20 e poucos segundos, o Ratinho me deu um chagolhão assim, ó. Aí meio que voltei, meio que sem entender muita coisa. E aí ele falou, você não tem que provar nada para ninguém, não. Chega disso, não sei o quê. Aí ele falou assim, não, semana que vem ele está de volta aqui. Ele falou assim, aí eu já não tinha mais falado. Olha só, aí ele mesmo já falou. E aí quando eu saí do programa, foi quando o diretor se aproximou e falou, ó, semana que vem você volta, porque o Ratinho já quer você de novo, só que eu vou pedir para você chegar mais cedo, porque a gente vai ter que sentar e conversar e ver se a gente fecha um contrato, não sei o quê. E aí foi quando eu fiquei três anos contratado do programa direto. Que legal, que bacana, parabéns, parabéns, linda a história, bom a gente saber um pouco da história de como tudo começou. É a primeira vez que eu conto essa história. É mesmo? Ah, que honra, que legal, que legal. Vamos fazer o seguinte então, a gente vai para o comercial rapidinho. É isso aí galera, estamos de volta aqui hoje com o Gustavo Vierini, o mentalista mais famoso do mundo, porque não é mais do Brasil, carreira internacional. Que honra que eu tenho de estar com ele aqui. E já vou deixar um convite de antemão para você voltar outras vezes, porque nós temos tanto assunto para falar na sua carreira, que um programa só fica pouco. Você está convidado. Agora eu queria falar sobre as suas predições, cara, que foram sensacionais, sobre três copas do mundo, né, que você acertou o resultado. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quais que você acertou, como que funcionou esse seu trabalho. Então, aqui eu tenho as predições que aconteceram em 2006, né, essa é de 2006, essa aqui é de 2014, né, essa aqui é uma cópia, na verdade, da de 2006, se você não ficou comigo, essa é de 2014, aqui, e a mais recente, né, essa desse ano, 2018. 2018. E todas elas, nós chegamos a um resultado bem interessante, né, aqui eu consegui prever inclusive os pênaltis nessa daqui, né, essa daqui também tinha um resultado. E essa última, a gente preveu com exatidão, aqui na verdade foram cinco predições que aconteceram nessa última, né. Inclusive a do Mick Jagger está aí, né. É, que inclusive saiu na capa do jornal, né, e inclusive eu coloquei exatamente o termo que tinha saído na época aqui, ó, no pé frio de novo, que saiu aqui, né, e eu tinha colocado aqui, ó, se você ver, é, para esse ano vejo alguns detalhes a mais, por exemplo, a Alemanha saindo cedo, né, que não chegou. Sim, sim. E Mick Jagger como pé frio de novo. Olha que sensacional. Aqui, deixa eu dar um detalhe aqui, mostrar aqui, ó. A Alemanha, que a Alemanha saindo cedo, e Mick Jagger como pé frio de novo, né. Aí eu coloquei além disso, olhando mais adiante, para a grande final, prevejo que a seleção campeã será a França, vencendo a Croácia por 4 a 2. Olha que sensacional. Isso foi bem, bem preciso, né, porque acho que ninguém esperava que a Croácia ia chegar até a 1. Sim, sim. E bacana de mostrar aqui, ô Andrei, é a data. Ah, é a data de registro. De registro, olha só. Aqui foi feito. Ah, tá onde a data disse? Aqui embaixo. 8 de junho. Olha aí. Antes da Copa. Antes da Copa. Sensacional. Eu escrevi dia 5 de junho, mas registrei no dia 8 de junho, né. E, bom, e geralmente todas as minhas predições que eu faço, assim, em eventos grandes, assim, eu faço elas todas registradas, né. Sim, para não ter problema. É, para não dizer que vai ser alterado. E nunca fica comigo, tá, minhas predições. Geralmente elas ficam lacradas em algum evento, em algum local, né. No ano passado ficou, lá na pizzaria que eu faço espetáculo em Itaipava, ficou dentro de uma garrafa de vinho, não do ano passado, do ano 2014. E a desse ano ficou lá no hotel Interesópolis, no hotel Le Canton, ficou dentro de uma caixa, de um cofre de acrílico, as pessoas podiam ver ela exposta lá e tudo. E ficou até o dia da final, da grande final, né. Sensacional. Inclusive na grande final foi interessante, porque eles não deixaram nem eu me aproximar da caixa, né. Eles abriam e falaram, não, você não vai nem ver o jogo junto com a gente. Tá bom. Quando eu puder chegar próximo, é a vida. Eu vou fazer o seguinte, na próxima Copa do Mundo agora, ao invés de eu ficar naquele sofrimento todo, eu vou procurar essa abertura. Melhor, né. Todo mundo. Agora o pessoal, igual o Jota ficou pedindo ali, me dá os números da Mega Sena, etc. Eu tenho uma boa, porque o que acontece? As pessoas falam, ah, me dá um número da Mega Sena, já que você adivinha. Não é isso. Na verdade eu costumo prever ações humanas, né, que tem a ver com pessoas, não de máquinas, né. Porque é interessante dizer isso, porque as pessoas falam, ah, por que você não acertou a Mega Sena ainda? Então, se eu tivesse acertado a Mega Sena, né, imagina. A sua profissão seria outra, seria milionário. Não é profissão, milionário. Não seria a minha daí, seria milionário. Poderia prever que eu poderia ficar milionário também. Não é? Não, não queria. Mas, então, geralmente... Ah, eu só queria fazer um adendo aqui, que a minha esposa me lembrou aqui enquanto a gente foi pro intervalo, que inclusive o dia que eu fiz a Parada do Coração foi no dia do aniversário de um ano da minha filha. Olha que interessante. Nossa Senhora. Eu imagino o desespero dela. Imagina se a gente, né, empacota lá ao vivo no dia do aniversário de um ano. Ia ser um misto de... Deus me livre, graças a Deus deu tudo certo. Dá bem que deu tudo certo, né, só pra gente... Mas eu não vou lançar esse desafio aqui, pode ficar tranquilo. Não vou deixar isso pra lá, né? Agora eu tô vendo aqui, você trouxe... Nós temos aqui uma colher e um garfo. Maravilha. Só deixar claro pro pessoal de casa, isso aqui foi conseguido aqui pela produção, né? Deixar muito claro que não foi eu que trouxe da minha casa nada disso. Porque às vezes o pessoal fala assim, ah, mas quando ele faz isso, é amado, que é preparado, que é um talento, não sei o quê. Não, é genuinamente... Nós trouxemos... Você pode comprovar pro pessoal que não tem nada meu aqui, né? Inclusive eu vou avisar a produção, porque eu esqueci de trazer de casa, e esse aqui é do estúdio, tá? Né, João Vívia? Eu prometo que eu não sei o que vai acontecer, mas se acontecer algo que não der pra utilizar, a gente repõe com certeza. Eu vou fazer um aquecimento, na verdade eu tava pretendendo fazer uma experiência com você de conexão, mas antes da gente chegar a isso, vamos fazer um aquecimento, então. Vamos lá. A história do aquecimento. A história do aquecimento, né? Boa história é essa. Você prefere o quê? Que a gente faça essa experiência com o garfo ou com a colher? Com a colher. Com a colher? Maravilha. Então eu quero que você mesmo verifique a colher ainda assim, pra não achar que eu tenha preparado alguma coisa. Perfeito. Colher de metal mesmo, né? Normal. Então a ideia é que eu vou colocar... Confere minha mão também, que não tem absolutamente nada da minha mão. Eu vou apenas aproximar aqui, ó. Aliás, a câmera pode pegar bem aqui. Eu vou colocá-la na palma da minha mão dessa forma. E eu vou simplesmente friccionando assim um pouquinho. E você vai ver. Pode abrir um pouquinho mais pra você não perder os detalhes. É isso. Olha só. Pode ser que aos poucos... Olha lá. Dá uma olhada. Sim. Consegue ver isso? Piguemil, pode chegar de perto, Piguemil. Piguemil, ela vai cedendo um pouquinho. O que é isso? Sensacional. Rapaz, olha só. Um pouquinho mais assim. Se a gente esfregar um pouquinho mais... Encosta só pra você ver que não tá quente, não tem calor, nada. Nada, nada. A gente vê nítido aqui. E o público de casa também consegue ver. O que é isso, rapaz? Talvez usando até a gravidade assim, só que de uma maneira mais acelerada, dessa forma assim, ó. Ele começa a ficar bem... Bem líquido, né? É dom, hein? Tem que ser dom, Ronei. Rapaz, todo mundo em casa deve estar igual eu estava aqui do lado do Vierino, de boca aberta. Tem muita gente que me pergunta se tem como voltar ao normal. Como faz ela ficar... É claro, se você usar um pouquinho de força física, tem como voltar, né? Sim. O colher é tão interessante, né? O mais interessante é se a gente pudesse só imaginar como se tivesse um tornado em volta da colher, olha só. Repara que eu não vou fazer nenhuma força, nada disso. Sensacional! Olha isso aqui, Andrei. Rapaz, eu estou do lado dele, você de casa também, a câmera está focada aqui, olha isso. Sensacional! Pode bater a palma pessoal que está aí, ó, porque é incrível o trabalho. Parabéns, Vierino, parabéns. Eu queria testar uma conexão rápida com você antes da gente... Nós temos um minuto e meio, vamos tentar. Vamos tentar em 30 segundos, assim, é muito rápido. Você sabe que antigamente as pessoas usavam... Eu trouxe aqui algumas cartas que a gente chama de tarô, né? Um baralho de tarô, na verdade. As pessoas antigamente usavam o baralho de cartas, 52 cartas, para poder ler o futuro das pessoas, né? Sim, sim. Essa técnica é chamada cartomancia, né? E depois inventaram o tarô também, né? Que é uma forma mais... Com figuras, né? Que representa de uma forma um pouco diferente a... Eu queria que você desse um corte, assim, no baralho, por gentileza. Isso. Então eu vou deixar essa carta onde você cortou aqui. Fica com a sua mão em cima por enquanto, tá certo? Eu quero que você pense em coisas relativas à sua vida pessoal. Coisas que vêm na sua cabeça, alguns pensamentos, talvez, que você tenha sólidos na sua cabeça. Você deixa eles virem, mas não fala absolutamente nada. Simplesmente deixa esses pensamentos emergirem na sua mente, tá bom? Eu vou pedir para você fazer um favor para mim, quer ver? Coloca a sua mão em cima da minha mão, assim. Deixa esses pensamentos... Me vem muito claro, assim, a imagem de uma pessoa... Claro, eu poderia utilizar, vendo que você... Como apresentador de TV, coisas assim, e ficar chutando coisas óbvias. Mas eu quero ser bem específico e você vai me dizer se eu estou sendo bem específico ou não, tá? Eu consigo ver uma pessoa que está sempre com vontade de dar um próximo passo, no sentido de, às vezes, até as pessoas às vezes se chamam um pouco de cabeça dura, alguma coisa assim, no sentido de você dar sempre uma pancada até você quebrar esse muro, até você avançar e conseguir aquilo que você quer alcançar de fato. No sentido de você, às vezes, não planeja coisas, às vezes te vem algumas ideias de, ah, eu quero fazer isso, você pega e faz, mesmo sem pensar nas circunstâncias ou de coisas que podem acontecer, que podem impedir aquilo de acontecer. Faz sentido para você? Sim. E eu diria, isso é muito característico do signo de Ares. Você é de Ares, não? Sim. É? Ok. Eu vejo também muito claramente uma... Como se fosse uma imagem de uma mulher, uma senhora, alguma coisa assim. Me vem um nome, quatro letras, faz sentido para você esse nome? Sim, sim. Quatro... Rita, Rita, Rita. Minha mãe. Rita, sua mãe. Você não me falou nada disso antes, você não me falou absolutamente nada, só para deixar claro, o pessoal em casa, que nós não combinamos absolutamente nada. Eu sou genuíno, né? E se eu fosse dizer para você que alguma coisa representa você, seria carisma, carisma, simpatia. Simpatia, eu acho que seria a palavra mais própria para você. Faz sentido essa palavra para você, senhor? Você te representa de alguma forma? Sim, sempre. Alguma outra coisa que venha claro na minha cabeça é que você está num processo de mudança, num processo de transformação. É um novo ano, novas perspectivas. Mas, assim, apesar de a gente já estar próximo ao final desse ano, você já está planejando alguma coisa para o próximo. Mas é uma coisa que você iniciou recentemente, né? É uma coisa que é uma nova... Eu vejo na minha mente como se fosse uma nova jornada, um novo caminho, e você queria como se fosse uma resposta para isso. Eu diria que você está indo muito bem, você está indo no caminho certo. Você... Só depende de você colocar algumas coisas que você provavelmente sabe, eu não quero ir muito além disso, porque eu não quero deixar nada muito aberto para as pessoas também. mas algumas coisas que você precisa colocar no lugar simplesmente para se conectar melhor com essa outra pessoa, você deve saber de quem eu estou falando. Mas você deve estar se perguntando alguma coisa na sua mente sobre relacionamento, faz sentido para você de alguma forma. Eu não vou muito fundo, muito a fundo, mas seria um novo começo, uma nova jornada. E se eu estou certo do que eu estou falando, é um novo relacionamento, é algo amoroso, né? E se eu estou muito certo disso, você deve ter cortado em uma carta que faz muito sentido, seja alguma coisa muito próxima a isso. A carta que mais representa esse tipo de pergunta, ou esse tipo de sensação que eu tenho no momento, é a carta do louco. O louco no sentido de, o louco é uma carta que representa isso, novos começos, novas jornadas, a pessoa que quer alcançar algo diferente, não importa as circunstâncias. Então, o louco, como o baralho do tarot meu, ele vem em inglês, seria a carta The Fool. Vamos ver que carta que é essa? Gente, eu estou arrepiado. Vocês não têm noção. Me diga, seja sincero, fez sentido tudo o que eu falei para você. Totalmente, é sentido da minha vida. Você resumiu a minha vida no momento. Obrigado. Estava verindo. Que prazer. Parabéns pelo seu trabalho, sensacional. Obrigado. Espero poder recebê-lo mais vezes no programa Diversidade. Obrigado. Grande honra. Prazer, viu? Sucesso cada vez mais para você. Ah, pô, mexeu no meu íntimo aqui agora. Valeu, obrigado. Que legal, gente. Gente, pingue meu.